Uma coisa que eu percebi é que os cavalos gostam que você sempre apresente uma novidade pra eles, tá? Se você começar a fazer todo dia a mesma coisa com o teu cavalo, uma vez eu conheci um cara que falou assim pra mim, Ricardo, é um menino que ele ficou, acho que quatro meses, começou a domar um cavalo e não conseguia montar o cavalo. E aí eu falei, deixa eu assistir você treinando esse cavalo. Aí, cara, um cavalo de quatro meses de doma que não tinha sido montado. Ele tava fazendo o mesmo processo que a gente faz normalmente na primeira semana, até aquele dia. Até quatro meses de doma, eu falei, posso te ser sincero? Eu que assisti um dia o seu treinamento, tô quase dormindo aqui. Você imagina como tá chato pro teu cavalo, não tem nada diferente aí. O cavalo gosta de novidade, gosta de um desafio que ele possa alcançar. Então, sempre, todo dia eu quero apresentar uma coisinha nova pra ele. Criatividade faz parte do trabalho do treinador.